Bom dia malta, bem-vindos a mais um vídeo, hoje os bikes ficam em casa, e hoje vamos ter isso mesmo, mas um bocado de tempo, finalmente, de reverso, para ver como é que está a máquina, afinações, e vamos gastar um bocado de pneu e de gasolina. Agora sigo até com o Beno, e ver para que pista vamos, em cima deve ser Fátima, por isso, bora lá então. A Música Este é para te espera! Este é para a mesma merda! Este é para a espera dele, com a aguinha e o caralho! Vá ver, veste-lhe! Vá embora! Vá embora! Vá ver! Dei pensar que tem uma picape, olha, 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 um charuto, dois charutos. É só charutadas! É só charutadas! É só charutadas! Mas quem é o primeiro? Estou sozinha e preciso aqui! Cinco litros! Não é problema! Eia, com o caralho! Ainda não começávamos a dar cartas, já está só problemas! Foda-se! Já está lá! Já está lá! É a começar a trazer carros pequenos! Esta porra não é uma pista de triálvula! Vocês já estão aqui com os gips a cagar fumes! Este é alto deve estar todo mexido! Sertinha a puta! Não, não, está na origem! Está na origem! Está na origem! Está na origem! Oh meu amigo! Tu não queres aqui ganhar aqui de mim, saiba! Pô, mas é calor! Vai começar os problemas! Ainda não andámos de cartas! Está bom? Vamos aqui ver a pista! Eu acho que a gente vai tomar pesado! A gente vai tomar pesado, não tem problema! Tem uma outra que não toma pesado, não tem problema! Pistazinha! Pistazinha! Pode ir ali! Revolta! Uma longa lá à frente! Está para trás e por aqui afora! Os vídeos na GoPro também! Para vocês verem! Este torre queima a pneu! E sempre tem um bocadinho mais além deste. Também é bom, não é? Este também já está para dar para tentar. Oi! Uma seringada destas na bike, às vezes é que lava jeito de caralho. Olha lá o lobro! Olha, é a última vez de brincar com este aqui. Com este aqui? Com este ali. Com este ali. Toma. Opa, acho que eu vou esquerito do homem. Está bem, não é? Essa merda não pega. Se pega de empurrão comodoro. Aquele, olha, este é o outro atrasado. O que é que estás a fazer? Não, 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 não. Estou a espera que isto deixe. Para ir a nível. Acá também és um profissional dos olhos do caralho. Ai o caralho. O caralho. O caralho. O caralho. Não tem nada. Fora! Mais uma piscina. O caralho. O caralho. O caralho. O caralho. Começou a trabalhar. O caralho. O caralho. Já estávamos quase em 10 minutos de vlog e os caras ainda não adaram. O caralho. O caralho. O caralho. O caralho. O caralho. Bem, para quem não conhece muito sobre isto. Estão sem. Direto. Pega de empurrão. Comodono. Estão de 125 caixas. Aquilo coisinho. Depois de danças. E é cromo e custa a pegar. E só de empurrão comodono também. Como é? Rolde! Eai! Coloque-me assim. E aí? O... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?